Bom dia, bom dia pessoal, vou fazer um vídeo aqui pessoal Voltando pessoal, estou aqui diretamente na pousada Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo Não sei qual horário que você vai assistir, estou mostrando aqui, queridos, a pousada onde a gente está ficando Aqui é o quarto Olha só O banheiro Parte do box Eita Tem uma delícia Cama de casal Uma cozinha copada Tem geladeira Um armáriozinho, tem uns utensílios Balcão Sofá TV Ventilador Tem ar-condicionado Sai aqui para fora, queridos Para mostrar A parte aqui de cima Olha que lugar gostoso Uma área verde Embaixo tem a piscina Vou mostrar lá Vou mostrar aqui um pouquinho do alto Para vocês verem a visão É a parte de cima E a gente está hospedado na parte de baixo Vou descer a escada Vou mostrar para vocês aqui embaixo Para vocês verem Está gostoso Tem café da manhã Não foi caro, Cris A gente está durante a semana Pagamos uma diária aí Eu, Laércio e as crianças Pagamos uma diária de R$355,00 Um preço bom Razoável Tem piscina Temperatura não está aquela coisa Quente Mas é gostoso Bem gostoso Olha só Uma estacharudinha Para as crianças Eita Você vir no dia de sol Você vai aproveitar bastante Aproveitar bastante Bem legal Bem agradável Aqui tem Uma cascata Um jardim Até a parte aqui embaixo Bem legal Talvez eu coloque Um vídeo aí Uma música Por causa do som Que está ligado Aqui é a parte de cima Cheguei por cá novamente O pessoal Tomando café Que eu quero pegar Tirar a privacidade Né pessoal Das pessoas O apartamento de baixo É a mesma coisa Tá O que a gente está É a mesma coisa Não muda Viu A parte de baixo É a mesma coisa Que está lá em cima Muito legal E a dona E a dona da recepção Aqui está o João Pedro E o Miguel Aqui está o João Pedro e o Miguel Fazendo café Olha só pessoal Café da manhã Olha Café Leite Suco Queijo Frio 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 alguns doces aqui ó, pão, creio, coche o queijo, pãozinho, deixa eu mostrar mais aqui, tem mais algumas coisas aqui ó, cuscuz ó, ok, coche, pão, cuscuz ó, cedo, ovo, uma calabresa, coche de uma calabresinha com cuscuz, uma maravilha, ó pessoal, vou dar a volta aqui para mostrar para vocês a frente da pousada, aqui a gente vai dar na rua ó, fica na rua Francisco, eu vou colocar aí o endereço direitinho, aí vocês veem, tem um estacionamento aqui dentro, deixa eu mostrar aqui o nosso, nosso, nossa bichinha ó, LC missão na estrada, terapia na BR junto aqui a frente, e a recepção, logo está aqui, e aqui fica a entrada, estamos a 150 metros da praia, está pertinho, deixa eu ver se o portão aqui está aberto, deixa eu dar uma filmadinha aqui na rua, para vocês, e a rua, a gente está, a rua Francisco, alguma coisinha, e aqui vocês estão, vão sair diretamente no calçadão, já na praia ó, é pertinho, deixa eu colocar aqui ó, pousada, vila da praia, temos ar-condicionado, TV a cabo, café da manhã, piscina e aí cai, está ótimo, tá pessoal? Então deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, e Deus abençoe, viu? Fiquem todos na paz, com o Senhor Jesus! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma